Atualmente, existem muitos dados disponíveis aos pesquisadores na internet, mas é preciso cuidado na hora de utilizá-los. Isso porque dados imprecisos podem impactar negativamente no trabalho final. O Naturalist é uma ferramenta tecnológica desenvolvida no Departamento de Ecologia da URGS que oferece uma solução automatizada para verificar a confiabilidade na identificação das espécies. Confira! Esse tipo de dado de ocorrência de espécies geralmente é utilizado para definir a distribuição das espécies, né? Em que locais essa espécie provavelmente ocorre. Então, se o pesquisador decide criar um mapa de distribuição para uma espécie, mas se ele usa dados onde tem uma série de outras espécies que foram identificadas erroneamente, então ele vai estar gerando um mapa que, em casos muito graves, não tem nada a ver com a distribuição da espécie que ele está interessado, né? O Naturalist foi pensado para resolver um problema que é muito específico e muito comum entre ecólogos. Ecólogos, normalmente, eles não lidam diariamente com classificações taxonômicas, mas a gente precisa delas. Então, o que normalmente é feito, né? Ou tu pega bases de dados prontas, ou tu consulta um especialista para conferir se aqueles nomes das bases de dados que estão disponíveis, se eles estão corretos e atualizados. Isso dá um trabalhão. O principal benefício do Naturalist é que ele apresenta uma maneira automatizada de fazer essa conferência de se a espécie foi bem identificada ou não, né? Se há confiança na identificação da espécie. Isso é importante porque há uma quantidade muito grande de dados disponíveis, né? As coleções científicas, elas estão cada vez mais sendo digitalizadas, e os dados dessas coleções estão disponíveis abertamente na internet. Então, o pesquisador tem acesso fácil a esse tipo de dado. Agora, quanto mais dados você tem, mais trabalho você tem também para curar esses dados e garantir a qualidade disso. Eu fui para a rede, baixei os pontos de ocorrência das espécies, né? E esses pontos de ocorrência, eles foram gerados por muitas pessoas. Algumas são especialistas, outras não. E é isso que ele retorna para ti. Então, ele é uma ferramenta de apoio para quem está interessado em saber o quão confiável é a distribuição de uma espécie. Essa é a ideia. Bom, os ecólogos, eles estão interessados principalmente em entender padrões de diversidade, né? Por que que algumas regiões têm um maior número de espécies do que outras, por exemplo? Por exemplo, esses dados de ocorrência, então, eles são muito importantes e podem ser muito úteis para responder esse tipo de pergunta, né? Tentar entender esses processos, sejam processos atuais, né? De relação da diversidade com o clima, com o ambiente, de maneira mais ampla. Ou até mesmo tentar, combinando com outros dados, né? Não só usando esses dados de ocorrência, mas combinando, por exemplo, com dados genéticos, onde a gente pode entender a relação entre as espécies, a relação de parentesco entre as espécies. A gente consegue, inclusive, entender o aspecto histórico do padrão de diversidade que a gente encontra hoje. Então, a causa pode não ser porque de uma região ter maior quantidade de espécies, pode não ser exatamente o clima atual, mas pode ser a história evolutiva dessa região. E a gente consegue responder isso utilizando esse tipo de dados, principalmente em escalas amplas, né? O naturalist, ele foi pensado num primeiro momento para resolver um problema muito específico de ecólogos. Só que, a partir de um determinado momento, a gente começou a perceber que ele era uma ferramenta interessante para qualquer pesquisador que esteja interessado em pontos de ocorrência. Um botânico, um zoologo que esteja interessado em confirmar a ocorrência de uma espécie num lugar, ele pode se basear no grau de confiança do naturalista. Então, o desenvolvimento do naturalista, ele acaba alcançando um público muito maior do que os ecólogos, né? Então, qualquer pesquisador na área de biodiversidade interessado em mapear ocorrências de espécies em diferentes escalas espaciais, vai acabar se beneficiando usando essa ferramenta.